Alô amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o leilão do petróleo pré-sal. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, fixou a data de 21 de outubro para a realização do leilão do campo petrolífero de Libra, uma riqueza estimada em aproximadamente 1,5 trilhão de dólares, ou seja, algo em torno de, segundo estimativas, 15 bilhões de barris de petróleo. A divulgação de prática de espionagem sobre o governo brasileiro e também sobre a Petrobras, responsável pelas espetaculares descobertas do petróleo pré-sal, fazem com que o debate evolua da esfera técnica e econômica para o espectro político, com muitas vozes, inclusive dentro do partido da presidenta Dilma, solicitando o adiamento do leilão do campo de Libra. Qual a real dimensão desta riqueza petrolífera a ser leiloada? Quais as modalidades de contrato que estão em tela? Que alternativas estariam ao alcance do governo para explorar esse campo de petróleo? Quais os benefícios para a Petrobras e para o povo brasileiro com a opção adotada até o momento? Estes os temas a serem analisados no programa Agenda Econômica de hoje, que tem como convidado o doutor Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Participa do programa o jornalista Paulo Acris. Doutor Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos aqui mais uma vez para um tema de alto interesse estratégico da nação. Nós gostaríamos de ser bem didático, pedir ao senhor uma explicação bem didática. Qual é a dimensão dessa riqueza que está sendo leiloada, está previsto o leilão em outubro, do campo de petróleo de Libra? Bom, Beto, a Petrobras durante 50 anos, desde a descoberta da teoria das placas tectônicas que se movem, então concluiu-se que a América do Sul se separou da África. E quando elas eram juntas, os rios brasileiros e africanos traziam material para a fronteira, depositavam em grandes lagos e quando a separação começou, esse material foi para o fundo do mar e aquele braço de mar que resultou da separação de sul para norte, que depois veio a ser o Oceano Atlântico, ficou estagnado, cercado ali pelos dois continentes durante alguns milhões de anos e a água não tendo movimentos laterais de correntes ou de ondas, foi concentrando o sal na medida que ela evaporava e esse sal se depositou em cima daquele material previamente existente nos grandes lagos. Daí a denominação pré-sal, o material orgânico que se depositou primeiro, depois o sal, que foi uma camada que atingiu a dois quilômetros em média, e o pós-sal é o que veio depois. Então, a teoria do geólogo da Petrobras é que aí poderiam existir reservas monumentais. E quando a tecnologia permitiu maior segurança na perfuração, que são 2.200 metros de lâmina d'água, um custo alto, o primeiro poço custou 240 milhões de dólares, e agora se fura na base de 70 milhões. Então, quando as condições técnicas permitiram uma segurança maior, a Petrobras arriscou, perfurou e achou o campo de Libra que mostrou-se maior do que a expectativa. Então, se traçou um perfil de uma província petrolífera estimada conservadoramente em 100 bilhões de barris. Nós tínhamos 14 bilhões, de repente passamos a ter 114. É um Iraque na América Latina, o Iraque tem 115 bilhões. Então, despertou a cobiça internacional e tudo mais. Então, a Petrobras começou a furar os campos e descobrir, e aí o governo Lula se conscientizou que não poderia continuar com a lei de concessões que o Fernando Henrique estabeleceu em 97, porque essa lei dava 100% do petróleo a quem produzisse e a obrigação de pagar 10% de royalties em dinheiro. Para ter uma ideia do absurdo dessa lei, a média dos países exportadores é ficar com 80% do petróleo. E nós ficávamos com 10% em dinheiro. Então, o governo Lula retirou 41 blocos que estavam para ser leiloados no nono leilão e criou um grupo de trabalho interministerial para estudar uma nova legislação. Esse grupo fez quatro propostas. Uma é o fundo social, que tende a evitar que a entrada brusca de dólares gere a doença holandesa, ou seja, valorize o real, e os outros segmentos não petroleiros quebrem por não poder exportar. Então, foi uma boa medida. Criou a pré-sal petróleo para fiscalizar a produção. Criou o fundo social, esse eu já falei, criou a pré-sal petróleo. E o contrato de partilha de produção passou de concessão em que o produtor é o dono do petróleo para a partilha de produção em que a União é a dona e ela remunera o custo de produção em petróleo. A parte que sobra é a que faz-se a partilha entre a União e o produtor. E aí, por conta dessa... Ah, sim, o quarto projeto foi a capitalização da Petrobras, a Lei 12.276, que permitiu que o governo cedesse sete blocos para a Petrobras, numa área pretensamente com 5 bilhões de barris de reservas. A Petrobras pagou esta área com o título do governo. O governo, com esse título, comprou ações da Petrobras. Ou seja, capitalizou a Petrobras, que ela pôde contabilizar isso nos seus ativos contábeis. E o governo aumentou a participação de 38% no capital social da Petrobras para 48%. Quer dizer, foi uma ótima engenharia. Doutor Siqueira, quando se... Três anos atrás, aproximadamente, se comentava que o petróleo do pré-sal, naquela altura, só seria economicamente viável, do ponto de vista da exploração, se o preço do barril estivesse em torno de 105, 110, se baixasse muito o preço, continuaria valendo mais a pena explorar o petróleo, mesmo que em águas profundas, do pós-sal. Hoje, quanto custa a exploração, quanto sai a exploração de um barril de petróleo do pós-sal, ou seja, bem acima da camada, e do pré-sal? Qual a diferença? O pós-sal, ou seja, nas áreas em que não fazem parte do pré-sal, ou seja, a bacia de campos, a média está em torno de 26 dólares por barril, considerando todo investimento, exploração, produção, custos financeiros, tudo mais. O pré-sal está estimado em 40 dólares por barril, então acima de, digamos, 50 dólares já é vantajoso. E o petróleo está hoje a 110 dólares, mais ou menos, tem uma variação aí, e tende a subir, porque nós estamos atingindo o pico de produção mundial. Então, acima de 50 dólares já é lucrativo. Agora, voltando um pouquinho ao que eu estava dizendo, então o governo cedeu sete blocos para a Petrobras, onde ela deveria achar 5 bilhões de barris. E ela pagou por esses sete blocos. Perfurou o primeiro, que é o bloco de franco, e achou 9 bilhões. Era para achar 5, já achou 9 no primeiro. Aí furou o segundo, que é Libra, achou 15 bilhões de barris. Então, onde era para ter em sete blocos 5 bilhões, nos dois primeiros já tem 24. Então, o que o governo deveria fazer? A nova lei, no artigo 2º, diz que áreas estratégicas, e no 12º também, diz que áreas estratégicas, por interesse da nação, podem ser negociadas com a Petrobras. Sem leilão. O que o governo deveria fazer é dizer, Petrobras, você comprou 5 bilhões, você já achou 24. Vamos negociar os 19 num contrato de partilha. E certamente a Petrobras daria um percentual alto para o governo, ao contrário do que vai ocorrer nos leilões. Então, esse campo de Libra, descoberto pela Petrobras, testado e comprovado, que tem em torno de 15 bilhões de barris, além do mais, ele é uma estrutura ligada, a mesma estrutura do campo de Franco, o primeiro perforado. Então, os dois juntos têm 24 bilhões de barris, que são o maior campo do mundo, é a maior estrutura produtora do mundo. Do mundo? Do mundo. Então, você tira esse bloco de Libra da Petrobras, retoma de volta e vai leiloar. Leiloar petróleo já descoberto não ocorre nem em país militarmente ocupado. Isso é uma excrescência, isso é uma coisa absurda. Você leiloar petróleo descoberto e comprovado como do maior campo do mundo e o óleo de excelente qualidade, um óleo em torno de 30 graus API, o máximo é 42, mas aí já é óleo diesel. Pelo seu raciocínio, aquilo que havia anteriormente, na época do governo Gays, que era a figura dos contratos de risco, comparando com o que se pretende fazer, nós temos aí, nesse sentido, uma situação política que pode ser caracterizada como muito problemática. Muito problemática. Isso aí, o leilão desse campo de Libra está quase nivelando a Dilma ao entreguismo do Fernando Henrique. Especificamente nesse caso, é uma coisa altamente prejudicial ao país. Fernando Henrique foi o pior presidente, do meu ponto de vista, de soberania, porque ele entregou com a ordem econômica nosso subsolo, entregou as nossas telecomunicações, boa parte do setor elétrico. Agora, a Dilma, com essa entrega de Libra, o maior campo do mundo já descoberto e testado, é uma coisa, é um desgaste que ela vai ter, que eu acho que é irreparável, porque não tem sentido. Então, a pressão que está sobre ela tem quatro componentes. A primeira é o Congresso Mundial de Petróleo no Rio Centro, em fevereiro. O tema central foi a reabertura dos leilões. Todas as empresas do mundo vieram com o clamor de reabrir os leilões. E o Lobão foi lá encerrado dizendo que estavam reabertos os leilões. A segunda pressão é a vinda, diretamente, falar com ela do vice-presidente Joe Biden. Foi falar com a Dilma e foi falar com a Graça, presidente da Petrobras. Eu imagino que ele tenha dito, Dilma, ou você entrega esse campo ou desiste da reeleição. Isso é o que eu presumo. E foi falar com a Graça. Graça, não compre nada além dos 30% que você tem direito, por lei. O vice-presidente dos Estados Unidos foi falar diretamente com a presidente da Petrobras. Com a presidente Dilma e com a presidente da Petrobras. Pois é, da Petrobras também. Também. Com a presidente se entende, obviamente. Mas chama a atenção o outro segundo caso. Falar diretamente com a presidente da Petrobras foi... Sem querer avançar ainda no assunto do próximo bloco, mas dando uma pequena nota aqui, os senadores, há um grupo de senadores que está tentando entrar com uma medida judicial para brecar o leilão. Dentre eles, o senador Rodrigo Hollenberg, que lançou a seguinte proposta. Depois dessa denúncia de espionagem da presidente Dilma e da Petrobras, não admitir a presença no leilão, uma das alternativas de qualquer empresa norte-americana, e cancelar o negócio dos Boeings. Eu acho que devia cancelar o leilão, porque isso foi a gota d'água, eu acho, né? Essa espionagem. Depois a gente vai falar em detalhes sobre ela, nos blocos seguintes. Mas então, o campo de Libra... Tem essa dimensão. Tem essa dimensão. Ele hoje é mais do que as reservas que a gente tinha antes do pré-sal. A gente tinha 14 bilhões e ele tem 15 ou mais. Porque há dois anos a IPET vem falando que o campo tem 15 bilhões de barris. Em março, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, disse que era 5. Em maio de 8 a 12, né? Em maio passou para 8 a 12. E na última palestra dela aqui no Senado, ela disse que pode ter muito mais. É natural essa discrepância de estimativas? Não, não é natural. Eu acho que ela é um pouco tendenciosa, né? Ela queria esconder a realidade. E a gente vem batendo martelo nos 15. Como ia ficar muito gritante a coisa, ela resolveu se render um pouco mais à realidade. E eu acho que o campo de Libra, hoje a gente estimou em 15 bilhões, existe grande possibilidade de ser maior ainda. Lembrando que ele é interligado com o campo de franco. Então, os dois juntos formam 24 bilhões. O campo de franco já é da Petrobras, por conta da seção onerosa, e o campo de Libra pode ser leiloado e ganho por uma empresa estrangeira. Então, imagina a confusão que você produzir na mesma estrutura duas empresas diferentes. Deixando de lado qualquer aspecto, digamos assim, político, técnico, do ponto de vista apenas negocial, se justifica colocar logo a joia da coroa, que nas estimativas mais modestas representaria dois terços das nossas reservas de petróleo, do pré-sal, se colocar logo isso para ser leiloado, isso justifica do ponto de vista do negócio? É a questão das pressões. Então, a Dilma está pressionada pelo superávit primário, que precisava de 15 bilhões para fechar o programado, e ele criou um bônus de assinatura de 15 bilhões, e pela pressão internacional do déficit em transações correntes. Ela acha que, vindo o dólar para cá, vai cobrir o buraco que já está em 50 bilhões, e no fim do ano vai chegar a 80 bilhões o déficit de transações correntes. Só que vem dólar para cá para explorar o pré-sal, mas volta com lucro, assim como volta na especulação do sistema financeiro, assim como volta na aplicação, nos títulos do governo pagando o maior juro real do mundo. Então, esse capital vem e volta com lucro. Aí o déficit vira uma bola de neve negativa. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o fato do Brasil tornar-se um grande player, um grande jogador no mercado internacional de petróleo. E quais são as consequências em matéria de geopolítica que essa nova realidade da riqueza energética petroleira brasileira nos traz e nos desafia enquanto nação. Continue com a Agenda Econômica. Legenda Adriana Zanotto